E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Arlanui. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês dois exercícios que ajudaram a desenvolver muito a minha palheta alternada. São padrões para serem tocados sob escalas de três notas por corda. Você sabe que a palheta alternada é um dos movimentos mais primários para qualquer guitarrista e muitas vezes é muito desafiador. Quando a gente não tem a palhetada bem resolvida, isso acaba comprometendo a nossa técnica de uma forma geral. Então hoje eu vou compartilhar dois exercícios extraídos do meu curso Palheta Alternada. Espero que vocês gostem. Vamos lá! O próximo exemplo é o meu padrão predileto para fazer exercícios de aquecimento e acentuar tercinas e cestinas. Ele é bem confortável. Ficaria assim. Você pensa grupos de duas em duas cordas. E a descendente, a mesma lógica. De duas em duas cordas. Continuamente. A De uma Amém. Vamos experimentar em tercinas e cestinas no metrônomo. Tercinas. Amém. Cestinas. Cestinas. O próximo exemplo é uma ideia do mestre Paul Gilbert, um padrão um pouco mais difícil de articular. Ele ficaria assim. Vou fazer para variar um pouco na posição lócreas. E é essa articulação. Já aprendemos nos primeiros exercícios, nas primeiras duas cordas. Simplesmente vamos transportar para seis cordas agora. Essa é a articulação. Forma descendente. Essa é a articulação. Agora começa a distribuir em todas as cordas. Continuamente. 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 Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.